O Tele, ele não era tão, vamos dizer assim, sério assim não, né? O Tele tinha os seus momentos ali, é claro que ele tinha que manter uma, vamos dizer assim, uma postura que realmente impusesse respeito, né? Mas o Tele era um cara de... eu particularmente, eu particularmente nunca tive problema com o Tele Santana, sempre fui muito bem tratado por ele, eu acho que quando você obedece o que está sendo mandado, não tem motivo para ninguém te xingar, então eu era assim, eu era isso, o que ele falava eu fazia e acabou. Mas agora o Valber, ele não alegrava só o Tele Santana não, o Valber era o cara que alegrava todo mundo, não é? Nós temos um vídeo aí que eu recebi, eu acho que eu postei, se eu não me engano, até no meu Instagram, não tenho certeza, eu postei sim esse vídeo no Instagram, que o Valber, lá no Japão, lá na universidade chamada Tóquio Gás, é onde nós treinávamos, o Valber não deixou ninguém dormir, cara, de um intervalo de um treino para o outro, treinou de manhã, almoçamos, a gente ia tentar dormir um pouquinho, e quem é que dormiu com o Valber perto? Não tem como dormir não, entendeu? Porque o cara realmente divertia, eu acho que todo grupo tem esse tipo de jogador, né? Que diverte todo mundo, o São Paulo tinha clima para isso naquela época, tinha clima, porque ganhava-se muito, ganhava-se jogos, ganhava-se campeonato, então a gente tinha clima para brincar, e óbvio que o Tele Santana era fanático com o Valber, chamava ele de Baresi, né? O cara que parecia com o Baresi, o Baresi foi aquele capitão da seleção da Itália, capitão do Milan, que depois também é outro freguês do São Paulo também, é claro, mas o Tele realmente dava muita gagalhada com esse palhaçado do Valber, mas ele não era só no momento do Valber, mas com o Valber presente, era muito mais, sem dúvida nenhuma.